ruas no sertão da Paraíba. Equipes da Polícia Federal estão nesse momento cumprindo mandados de busca e apreensão de vidro comigo na Paraíba. A ação foi denominada Festa no Terreiro e cumpri 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Dez deles com alvo em Patos e um em João Pessoa. Essa informação está chegando agora. Para você que está acompanhando o nosso programa, Cacauzinho, formação de agora, a Polícia Federal e o GAECO deflagram operação agora no sertão da Paraíba. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. Daqui a pouco eu trago maiores informações para você que está acompanhando o nosso programa. Vamos agora falar sobre